Nós tira onda, nós tá na moda E o comentário diz que Ed Brown é foda Nós tira onda, nós tá na moda E o comentário diz que Ed Ed Brown quando chega é barril Meu sucesso invadiu o Brasil As meninas tão babando Geralt tá virando dizendo Esse menino arrebenta Ed Brown quando chega é barril Meu sucesso invadiu o Brasil As meninas tão babando Geralt tá virando dizendo Esse menino bota a mão na cabeça Bota a mão na cintura Por favor não enlouqueça Senta que a chuta tá dura Bota a mão na cabeça Bota a mão na cintura Por favor não enlouqueça atenção Vai! Senta, 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 senta Você tá cajuta Senta, 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 senta Você tá cajuta Senta, 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 senta Você tá cajuta Senta, 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 senta Joga no suílio que tá lindo demais Que que é isso? Já levou esse sucesso pra sua cidade 75-8255-2292 Vem, vem Nós tira onda, nós tá na moda E o comentário diz que é de pra ou é foda Nós tira onda, nós tá na moda E o comentário diz que é de pra ou é foda É de pra ou é foda, chega em barril Meu sucesso invadiu o Brasil As meninas vão babando, geral tá pirando, dizendo Esse menino arrebenta É de pra ou é foda, chega em barril Meu sucesso invadiu o Brasil As meninas vão babando, geral tá pirando, dizendo Vem, esse menino Bota a mão na cabeça, bota a mão na cintura Por favor, me enlouqueça Você tá que a chuta fatura Bota a mão na cabeça, bota a mão na cintura Por favor, me enlouqueça Sai, sai, sai Senta, 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 senta Vai, vai, senta, me ajuda Senta, 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 senta Vai, você tá que a chuta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta O que é isso aí? É de pau quando chega é barril Meu sucesso invadiu o Brasil As mina tão babando, geral tá virando dizendo Esse menino arrebenta É de pau quando chega é barril Meu sucesso invadiu o Brasil As mina tão babando, geral tá virando dizendo Esse menino bota na cabeça Sucesso!